Então, nessa ação penal 504.65.12.94, continuidade de depoimento do senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bem, o senhor disse que o senhor não fez nenhuma solicitação, então, ao Partido dos Trabalhadores, ou alguém dos Partidos Trabalhadores, para que esses fatos fossem apurados, para verificar se teriam procedência ou não. Não. Eu não entendi, então, no contexto, por que o senhor procurou especificamente, como o senhor afirma, o senhor Renato Souza Duque. Eu falei, por que eu chamei? Acabei de falar. Não sei, pode repetir, então? A sua secretária deve ter escrito aí. Eu disse que tinha muito boato de que estava sendo roubado o dinheiro que o Duque tinha conta no exterior. E eu falei para o Vacar, se você conhece o Duque, eu queria conversar com ele. Duque, é o seguinte, você tem conta no exterior? Não tenho. Acabou, para mim era o que interessava. O senhor procurou algum outro ex-diretor da Petrobras com esse mesmo propósito? Não, não, não. O senhor procurou o Paulo Roberto Costa, por exemplo, para esclarecimento? Não, não. E por que o senhor procurou especificamente o senhor Renato Duque? Porque o Duque... Dentro dos diretores. Porque o Duque tinha sido indicado pela bancada do PT, como eu disse no começo, o PT indicou o Duque, com outros partidos políticos, eu penso, que foi para a Casa Civil e cumpriu todo o ritual. Então eu fiquei muito puto da vida, muito puto, sabe? E falei... Tinha outros diretores... E ele disse que não, se ele disse que não, ele não mentiu para mim. Ele mentiu para a consciência dele. Tinha outros diretores da Petrobras que haviam sido também indicados por conta de influência do Partido dos Trabalhadores? Não, que eu saiba não. Nenhum outro? Que eu saiba não. Aliás, eu quero lhe dizer bem da verdade. Se for levar em conta a realidade política do mundo e o PT tivesse força, o PT teria indicado todos. A denúncia também se reporta acertos de propinas em contratos da Petrobras no âmbito da refinaria Presidente Getúlio Vargas, Repar, no Paraná, e na refinaria do Nordeste, Abreu e Lima, Reneste. Relativamente à refinaria do Nordeste, Abreu e Lima, o senhor, ex-presidente, pode esclarecer se o senhor teve algum envolvimento e se positivo como foi no planejamento e construção da refinaria do Nordeste, Abreu e Lima? Não. A refinaria Abreu e Lima, ela era resultado de cinco refinarias. Tinha uma refinaria em Pernambuco, uma refinaria era para ser feita no Maranhão, foi feita a refinaria de Clara Camarão, no Mato Grosso, que era uma refinaria para cuidar de querosene de avião, e tinha a, como é que fala, a reivindicação de uma refinaria no Ceará. Essa refinaria de Pernambuco, essa refinaria de Pernambuco, ela era uma refinaria que tinha, assim, Espírito Santo queria refinaria, Ceará queria refinaria, Rio de Janeiro queria refinaria em Campos e em Pernambuco queria refinaria. E todos tinham uma empresa chamada Marubene, 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 uma empresa que todo mundo falava, ela vai participar, ela vai participar. Acontece que eu fiz um encontro em Pernambuco com o presidente Chaves. Certo. E lá em Pernambuco, o Chaves demonstrou interesse em fazer uma associação com o Brasil para fazer uma refinaria. Ou seja, eu achei importante que era um jeito do Brasil equilibrar a balança comercial com a Venezuela. Nós tínhamos um superávit de quase 5 bilhões de dólares. E não é sadio que um país grande como o Brasil tenha um superávit muito grande contra um país pequeno. Então, o Chaves, eu não sei se o Chaves acertou já com o ex-governador, que era do PMDB, ou se acertou com o governador Eduardo Campos. Dado concreto é que ficou acertado que ia ter um acordo entre a Petrobras e a PDVSA para construir uma refinaria, sabe, bipartido. Ou seja, uma refinaria 40% da Venezuela e 60% do Brasil. E qual foi a sua participação, o seu envolvimento nesse projeto? A reunião com o Chaves. A definição da ideia de que interessava aos dois países. O que aconteceu é que nem a Petrobras queria, nem a PDVSA queria. E o que aconteceu é que não aconteceu a tão sonhada parceria. A Petrobras fez sozinha a refinaria. Perfeito. Consta uma informação que o senhor teria participado do lançamento da Pedra Fundamental da Refinaria em dezembro de 2005? Ah, deve ter participado e com muito orgulho. E com muito orgulho. Também consta que o senhor é ex-presidente em setembro de 2007, esteve na refinaria para acompanhar as obras de terraplanagem. O senhor se encorda com isso? Ah, deve ter participado. Doutor Moura, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Aham. Porque como isso aqui está sendo gravado, é importante que a gente receba a copa depois. Na verdade, essas perguntas formuladas pelo Ministério Público, eu quero ressalvar aqui, não está julgando Lula. Ah, as perguntas são minhas, senhor presidente. Isso aqui só recebeu uma denúncia. Sim. O senhor tirou isso de uma denúncia feita pelo Ministério Público. Não, essas perguntas são minhas. Aqui o Ministério Público não tem relação com elas. De uma acusação. Certamente é de uma acusação feita pelo Ministério Público. Porque o que eu estou percebendo, desde que foi criado o tal do contexto, sabe, da caçamba feita pelo Ministério Público na questão do PowerPoint, sabe, quem está sendo julgado é um estilo de governar. É um jeito de governar. Se as pessoas que estão fazendo essa denúncia, sabe, querem saber como é que se governa, eles têm que sair do Ministério Público, entrar num partido político, disputar as eleições, ganhar para eles saberem como é que se governa. Governar democraticamente, com oposição da imprensa, com oposição do sindicato, com direito de greve, fortalecendo o Ministério Público, fortalecendo a política federal, fortalecendo todas as instituições, sabe, de fiscalização nesse país. Então, essas perguntas todas, na verdade, elas estão questionando, é um jeito de governar. Não, me parece que aqui não é uma pergunta. Não, é, é, doutor. Por que o Ministério Público precisa saber se eu fui numa... Era a coisa mais extraordinária para esse país, era fazer a primeira refinaria depois de 30 anos, doutor. Sei. Depois de 30 anos sem fazer refinaria. Entendi. Esse país estava crescendo muito. Perfeito. Mas, senhor presidente, vamos colocar assim, de maneira clara, o que não está em julgamento aqui é exatamente o seu governo. Está em julgamento o meu governo. São questões específicas. Pior, doutor, mora aqui. Vamos ter uma divergência agora aqui. Não, claro. Eu venho concordando com muita coisa. Agora é o seguinte, o que está em julgamento é o meu governo. Depois eu vou explicar por quê. Certo. Eu vou fazer essa pergunta específica sobre os fatos aqui da denúncia e aí o senhor vai responder. O senhor vai ter essa oportunidade de falar ao final. Claro, eu respeito aí a sua divergência quanto ao objeto da acusação, mas eu vou me limitar aqui às questões específicas, certo? O senhor, as presidentes, esteve nesse local, na refinaria Abreu Lima ou na Petrobras para discutir a refinaria Abreu Lima em alguma oportunidade? Não para discutir. Eu fui no Nordeste, em Pernambuco, acho que visitar a terraplanagem, porque havia uma fascinação das pessoas com a quantidade de luzes acesa à noite, no Nordeste tão esquecido desse país. Então, a implantação de uma refinaria no Nordeste era quase que uma coisa como se fosse um milagre, sabe? Então, eu fui lá participar da terraplanagem e fui com muito orgulho, mas muito, mas muito orgulho e fui participar da Pedra Fundamental. O senhor lembra outras oportunidades que o senhor esteve lá? Não, só essas duas. Adoraria ter sido convidado para a inauguração, mesmo quando começou as denúncias da Lava Jato. Adoraria ter ido lá, fazer um discurso para o povo de Pernambuco do significado da refinaria. Prenda-se o ladrão, mas deixa a refinaria produzir riqueza nesse rincão tão esquecido do Brasil. Acosta que a inauguração do primeiro trem de refino foi no final de 2014? Eu não fui chamado, eu não fui convidado. Doutor, eu não fui convidado para a Copa do Mundo, que fui eu que trouxe para cá. Eu não fui convidado para as Olimpíadas. Ex-presidente, doutor. Não queira ser ex-ministro, ex-juiz, você vai ver o que vai acontecer. O senhor ex-presidente tem que reclamar com a sua sucessora, né? Hein? Tem que reclamar com a sua sucessora, porque não lhe convidou para a refinaria Abreu Lima. Bem, senhor ex-presidente, em algum momento a continuidade das obras da refinaria Abreu Lima estiveram em risco de serem interrompidas? Não, eu não soube mais, doutor. Eu não soube mais. Dados oficiais da Petrobras, senhor ex-presidente, informam que o custo inicial estimado da refinaria do Nordeste Abreu Lima era de 2,4 bilhões de dólares, em que o custo em 2015 já era de 18,5 bilhões de dólares. Ainda no final do seu mandato, em 2009, o custo já era de 13,4 bilhões de dólares. O senhor ex-presidente teve conhecimento na época desses fatos, desse incremento de custo? Não, não. O senhor ex-presidente saberia explicar o que houve nesse incremento de custo? Ah, não sei, não sei. Ou pode ser projeto errado, pode ser aditivo, pode ser uma série de coisas. Consta ainda que a refinaria era para ter ficado pronta em agosto de 2010, e como eu disse há pouco, no entanto, o primeiro trem de refino dela só ficou pronto em dezembro de 2014. O senhor teve conhecimento na época desses fatos? Não, não, mas se um dia, se um dia o senhor governar o país, tiver o Ministério Público que tem hoje, tiver o Tribunal de Contas que tem hoje, tiver o Ministério do Meio Ambiente que tem hoje, o senhor vai perceber que o senhor não fará nenhuma obra importante em quatro anos de mandato. Não dá para fazer. Então, certamente, houve muita pedido de investigação, houve, como é que fala, embargo, houve... O senhor tem conhecimento, se houve, de fato, isso, ou o senhor está especulando? Eu não tenho, não tenho, não foi inaugurado, porque houve atraso de obra. E o senhor sabe os motivos? A atraso de obra é uma coisa técnica da Petrobras e das contratantes. E o senhor sabe os motivos? Não, não sei, não sei. Dados oficiais da Petrobras informam também que a refinaria do Nordeste, se ela funcionar otimamente, a vida útil dela inteira, ainda assim ela não se paga, com perda de 3,1 bilhões de dólares. O senhor, esse presidente, teve conhecimento? Não, e duvido que seja assim. São dados oficiais da Petrobras. Duvido. Eu acho extraordinário alguém fazer um diagnóstico de prejuízo daqui a 15, 20 anos, 30 anos. Acho maravilhoso. Certo, é bem. Um cara desses eu não quero... Imagino que eles podem fazer cálculo. Um cara desses eu não quero para ministro meu nem a peso de ouro. Tá certo. Vai fazer prognóstico negativo assim no fim do mundo. Então, assim, em síntese, o senhor não teve nenhum conhecimento de incremento de custos e atrasos na refinaria Brilhino? Não, porque a Petrobras não explica isso. O presidente da República não participa do dia a dia, da semana a semana, do mês a mês. Como eu disse ao senhor, o presidente da República, ele participa de raríssimas reuniões. E eu falei de duas que eu participei. Uma da definição do projeto estratégico e uma da questão do pré-sal. E a mais orgulhosa que eu tenho, a minha participação mais orgulhosa que eu tenho foi em dezembro, quando nós autorizamos a capitalização da Petrobras. E logo eu, que pensava que era socialista, fiz a maior capitalização da história da humanidade. 70 bilhões para capitalizar a Petrobras e transformar ela na segunda empresa petroleira do mundo. É, a indagação que eu faço ao senhor, porque veja, aqui não é um incremento banal, né? Mas 2,4 bilhões de dólares é 18 bilhões. Então imagino que isso afeta os investimentos. A Petrobras tem seus valores. O senhor não teve conhecimento disso. Em 2015, ainda durante a presidência da senhora Dilma Rousseff, a Petrobras reconheceu no balanço oficial dela perdas contábeis estimadas com corrupção, somente o custo da propina de 6,194 bilhões de reais. O senhor ex-presidente saberia explicar esses custos de 6,194 bilhões de reais em propinas reconhecidas pela Petrobras? Não. Teriam ocorrido em parte durante sua presidência? Não. A Petrobras souber da propina lá, poderia ter evitado. A Petrobras sempre se orgulhou da governança dela, sempre se orgulhou da grandiosidade, sempre se orgulhou da quantidade de empresas multinacionais que faziam contabilidade para ela? O senhor ex-presidente não tinha mesmo conhecimento nenhum desses fatos? Não. O pagamento de propina da ordem de 6 bilhões de reais? Nem eu e pouca gente. Talvez só os que vivessem dela. O senhor ex-presidente não se informava do que ocorria no âmbito da Petrobras ou com os diretores que o senhor indicou? O senhor acha que as pessoas viam falar de propina? Só o senhor falar no microfone... Você acha quando o seu filho tem uma nota baixa na escola e ele chega em casa pulando de alegria para contar? Se ele puder vai tentar esconder até o senhor saber. Você acha que alguém que começou a roubar vai contar para alguém que ele está roubando? Vai contar? Mas os meus filhos eu fico sabendo a nota com o tempo. O senhor não ficou sabendo de nada. Agora é porque a escola diz até quando... A escola até comunica. O senhor, quando a molecada, falta. Ah, mas eu chego também, senhor ex-presidente. No meu tempo, era mais difícil. Mas, enfim, o senhor não ficou sabendo de nada disso? Não, não, doutor. Tudo que eu sei da Petrobras é pela imprensa, depois da delação do Iussef. O senhor ex-presidente entende que com esses fatos de milhões de dólares, reais pagos em propina, 6 bilhões de reais pagos em propina em contratos da Petrobras, segundo a estimativa da Prato Petrobras, o senhor entende que o senhor não tem nenhuma responsabilidade? Nenhuma responsabilidade? Nenhuma responsabilidade? Nem sequer administrativa? Nem administrativa, porque o presidente não administra a Petrobras. A Petrobras é uma empresa, sabe, com ações na Bolsa de Valores, ela é uma empresa privada, sabe, uma empresa pública em que o governo tem minoria nas ações. O governo efetivamente não participa da administração da Petrobras. Mas tem o controle, né, senhor ex-presidente? Tem o controle, mas do dia a dia não participa. O senhor entende que não tem nenhuma responsabilidade? Excelência, novamente, o senhor já fez a pergunta, aliás, a pergunta foge da acusação feita que está aqui em discussão, que é de um triplex, certo? O senhor já repetiu essa pergunta várias vezes. Que tipo de... onde o senhor quer chegar com a repetição dessas perguntas? Pela ordem, excelência, o contexto de uma denúncia por lavagem de dinheiro e também envolvendo a corrupção na Petrobras. A pergunta é do interesse da instrução. Eu respeito, vossa excelência, mas o artigo 41 do Código Processo Penal diz que deve estar delimitada a acusação. E aqui a acusação diz respeito a três contratos firmados entre a OAS e a Petrobras e um triplex no Guarujá. É isso. Tudo mais do que se possa dizer não é objeto dessa ação. Se vossa excelência quer se miscuir em assuntos de competência hoje do Supremo Tribunal Federal, isso não é possível. Isso está sendo discutido em outra... Essa denúncia envolve corrupção de contratos da Petrobras. Três. Contratos, corrupção de contratos da Petrobras. E essa denúncia envolve lavagem de dinheiro que envolve crime antecedente. O crime antecedente é a corrupção na Petrobras, incluindo esses contratos. Certo. São três contratos. Então, ele já respondeu sobre três contratos e sobre o triplex. Ele continua respondendo, só que o senhor interrompe. Certo. Vamos prosseguir aqui. Fica registrada a posição do defensor. Eu entendo que as perguntas têm pertinência. É a oportunidade para o senhor ex-presidente esclarecer e se defender. Não tem aqui nenhuma afirmação de responsabilidade. Eu quero entender a posição do acusado, da defesa do senhor ex-presidente. Certo. Senhora ex-presidente, o senhor afirma que o senhor não tem responsabilidade, não tinha conhecimento. O senhor entende que teria havido alguma falha? O que o senhor entende que aconteceu nesse caso? Tomoro, o senhor se sente responsável da Operação Lava Jato ter destruído a indústria da construção civil nesse país? O senhor se sente responsável por 600 milhões de pessoas que já perduram emprego no setor de óleo ligado à construção civil? Eu tenho certeza que não. O senhor entende que o que prejudicou essas empresas foi a corrupção ou o combate à corrupção? Não, é o método de combater a corrupção. O que o senhor se refere? Não, o que eu fiz é que quando um juiz, me desculpe disso, quando um juiz e os acusadores se submetem à imprensa para poder prender as pessoas, aí tudo mais é possível, doutor. De que forma que o juiz teria submetido à imprensa? Eu vou lhe dizer uma coisa, doutor. O senhor disse... O senhor disse num artigo que o senhor escreveu, copiando as mãos limpas da Itália, de que se a imprensa não ajudar, não tem como prender rico e político. Então aí vamos deteriorar, vamos degradar a imagem das pessoas na imprensa. Eu vi o depoimento do Léo. Eu conheço o Léo antes e conheço o Léo naquele depoimento. Depois do cidadão condenado a 23 anos de cadeia, ser chamado para a coisa mais importante que ele tem que falar, é que o Lula sabia? Depois de condenarem e execrar a imagem de um pai de família, que por mais errado que tem, merece respeito, como o Duque, há 40 anos de cadeia, e depois prometer a ele liberdade se a senha for falar, o Lula sabia? Quem prometeu liberdade? Eu vi, eu vi. Ah, doutor. Não, não, eu estou vendo isso pela imprensa há tempo, doutor. Quem prometeu liberdade? Eu estou vendo pela imprensa há tempo. Ele vai fazer delação premiada e na delação, acondicionante, já faz alguns meses que eu vejo pela imprensa, no caso do Léo, há alguns anos. É citar o nome do Lula. Cita o nome do Lula. Cita o nome do Lula. Cita o nome do Lula. Se não citar, não vale. Cita o nome do Lula. E aí, doutor, me desculpe com todo o respeito que eu tenho pelo seu trabalho. Esse último mês foi o mês Lula, em que a senha era Lula. Vamos chamar todo mundo. Se pudesse ressuscitar o Conde de Monte Cristo, ele viria aqui e falar, foi o Lula o culpado. Está certo. Vamos voltar aqui, senhor presidente. Eu tenho consciência do que eu fiz. E eu não fiz o que meus adversários pensam que eu fiz. Senhor presidente, eu acho que o senhor, quem se baseia em informações muito na imprensa é do senhor. O senhor acabou de me perguntar coisa da imprensa, doutor Moro? Não, acabou. Você sabe que eu fui prestar um depoimento na Polícia Federal? O cidadão me pegou um jornal de uma cidadezinha pequena do Ceará. Eu falei, puxa vida, como você está evoluindo? Se não for até uma cidadezinha, sabe? E que talvez um deputado tivesse eleitor lá, ele deu a declaração? Senhor ex-presidente, o senhor não sequer tem acordo de colaboração e ninguém prometeu liberdade a ele. Mas eu estou vendo, doutor. Como é que não prometeu? Eu estou vendo. Isso acontece. Eu estou vendo. O cidadão passou outro dia na televisão. Um mora numa praia, não sei aonde. O outro mora num, não sei aonde, sabe? Num condomínio que só tem desembargador. O outro mora num apartamento, não sei aonde, fumando charuto cubano com o dinheiro roubado. Essas pessoas foram presas... Foram presas, delataram e saíram para gastar a partir do dinheiro. E os que estão presos agora, que estão condenados há tantos anos, se sentem no entanto e falam, bom, se o problema é falar o nome do Lula, se fosse minha filha, vá lá. Se fosse minha mulher... Mas o Lula, ele já nem é presidente. Deixa eu citar ele aqui. Senhor ex-presidente, essas afirmações que o senhor fez, com todo respeito, elas são equivocadas. Claro que ninguém dirige essas colaborações com esse intuito específico. Mas você não preside essa pessoa, mas você nem se submetido para homologação. Você não pode ser testemunha do que acontece nas relações... Então, pela ordem, o Ministério Público vai esclarecer que isto se trata de apenas uma fantasia, porque em nenhum momento o Ministério Público prometeu qualquer benefício para qualquer pessoa que não tenha acordo vir falar no processo. Seguimos aqui em frente. Pela ordem, eu gostaria de fazer um registro... Não, não, seguindo em frente. Não, só fazer um registro. A defesa, eu gostaria de fazer um registro de que o mesmo jornal Folha de São Paulo, que foi objeto, inclusive, de perguntas formuladas por vossa excelência, só este jornal Folha de São Paulo fez duas matérias com a afirmação de que haveria a condicionante de que o senhor Léo Pinheiro só teria sua delação aceita se citasse o nome do ex-presidente Lula. Essas matérias, inclusive, serviram de base para um pedido de investigação que foi formalmente protocolado perante a Procuradoria Geral da República. Então, isto que está sendo dito, está sendo dito com base em matéria, como eu disse, de um veículo de imprensa que vossa excelência, inclusive, utilizou para formular as suas perguntas. Certo, mas eu formulei perguntas específicas sobre fatos concretos. Essas são especulações. Há especulações porque a investigação nem terminou e sequer o senhor Léo Pinheiro tem acordo de colaboração. Mas vamos seguir em frente aqui. Senhor ex-presidente, eu não sei se entendi. A corrupção, então, favorece a economia? O combate à corrupção prejudica? Não, eu estou dizendo o jeito que ela faz. Doutor, o senhor está falando com o presidente da República e com o partido político, que foi o partido que mais criou instrumentos legais para combater a corrupção neste país. O senhor participou da ENCLA. O senhor participava da ENCLA a convite do ministro Dippe. E o senhor sabe a seriedade da ENCLA. O senhor sabe o que acontecia. O senhor sabe o que nós fizemos pela primeira vez? A gente não pode esquecer, doutor Moura, que o Ministério Público, antes da Constituinte de 88, era uma pente do Ministério da Justiça. Sim. E a bancada do PT, a bancada do PT, mais a coordenação do Mairu Cova na Comissão de Sistematização, a gente conseguiu fazer com que o Ministério Público conquistasse cidadania. E no meu governo, eu aumentei a cidadania, escolhendo pela primeira vez um desejo dos procuradores de que o procurador-geral fosse escolhido pelo próprio Ministério Público. E foi assim. Não sei se vai continuar assim. Mas mais ainda, doutor, mais ainda. Nós aprimoramos a lei da delação premiada. Nós criamos todos os mecanismos possíveis de criar para que a gente... Então, por favor, não coloque na minha boca que eu sou contra o combate à corrupção. Sei. Se tem um presidente que fez isso, fui eu. É que o senhor que fez aquela informação... Não, não, é que... Doutor, o doutor é o seguinte. É que você pode fazer, você pode fazer, sabe, apuração de corrupção usando inteligência e você pode fazer utilizando manchete de jornal. Sabe? São duas formas de fazer. Uma, você investiga, a Polícia Federal se prepara... Porque não é papel do Ministério Público investigar, é papel da Polícia Federal. A Polícia Federal investiga corretamente, com inteligência, passa o inquérito para o Ministério Público, o Ministério Público vai, então, constrói a sua denúncia, porque eu não sei, você só sabe de vez em quando o Ministério Público e a Polícia Federal têm atrito para saber quem investiga. Vamos seguir adiante. Só para concluir, só para concluir, doutor, só para concluir. Então, eu acho que o combate à corrupção é uma necessidade no Brasil, na minha cidade e no mundo. Agora, tem jeito de fazer sem destruir os agentes produtivos desse país. Não, ninguém destruiu nenhum agente produtivo, senhor presidente. Mas vamos seguir adiante aqui. Eu tenho algumas perguntas ao senhor relacionadas aqui para entender melhor a sua relação com os seus subordinados e assessores. O senhor ex-presidente afirma que jamais compactou com um dos criminosos, não tinha conhecimento dos crimes praticados no âmbito da Petrobras ou do seu governo. Então, eu entendo aqui que perguntas a respeito de suas atitudes em relação a crimes praticados por subordinados, assessores ou pessoas que trabalhavam na Petrobras, ou em seu governo tem relevância para a formação da minha convicção judicial. Nesse aspecto, senhor ex-presidente, eu gostaria de fazer algumas perguntas sobre sua opinião sobre o caso denominado de Mensalão, que foi julgado pelo STF na ação penal 470. Excelência pela ordem. Esse tema, quer dizer, opinião sobre um julgado do Supremo, me parece que não seria cabível, até porque, como eu disse, a acusação se refere a três contratos firmados entre a OAS e a Petrobras, e um apartamento triplex no Guarujá. Então, me parece, enfim, que vossa excelência está ampliando em demasia os temas em discussão, o que foge aquilo que a lei determina. Então, eu repetir. O senhor, presidente, afirma que jamais compactou com um dos criminosos, a afirmação do senhor não tinha conhecimento dos crimes no âmbito da Petrobras do governo. Então, pergunto a respeito de suas atitudes em relação a crimes praticados por subordinados, acessores ou pessoas que trabalham na Petrobras, ou em seu governo, tem relevância para a formação da convicção judicial. É o juízo que vai julgar, o juízo entende que isso é relevante. Então, nesse aspecto, vou fazer algumas perguntas ao senhor, senhor presidente, sobre a opinião sobre esse caso. E vou deixar bem claro que o senhor, esse presidente, não foi acusado de envolvimento desses crimes, e nem eu estou afirmando qualquer coisa nesse sentido. Só apenas aqui são questões para esclarecer a sua relação com subordinados ou assessores que possam também ter relevância para isso. Excelência, opinião sobre um julgado do Supremo Tribunal Federal, o senhor está pedindo para que o ex-presidente opine sobre um julgado, ele não é da área jurídica, ele não tem comentário. Senhor advogado, já foi registrada a sua posição, eu vou seguir adiante. Se o seu cliente entender que não deve responder, não tem condições de responder, ele não responde. Não é questão de responder, mas é que opinião pode se discutir na academia, o julgado do Supremo Tribunal Federal. Mas não no interrogatório, vossa excelência, pedir a opinião de um julgamento a quem não é da área jurídica. Certo, fica registrado a sua posição, eu sigo aqui. Excelência, eu só peço a palavra pela ordem. Sim. Sempre com devido respeito. Excelência, essa proposição de vossa excelência, de colher a opinião do interrogado acerca de um outro fato supostamente criminoso, que já foi objeto de cognição e julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, seria mais adequado numa palestra, numa conferência, a que se convidasse o ilustre interrogando para proferir. Mas no interrogatório, eminente magistrado, isto aberra do que está disposto no artigo 187 do Código de Processo Penal. E como nós todos devemos submissão integral à lei, nós somos aqui meros operadores do direito, ninguém aqui tem poder soberano, ou é o dono do processo, ou é, digamos assim, o legislador da hora, da ocasião. Então é importante que nós sigamos os ditames do que está prescrito no exato artigo 187 do Código de Processo Penal. Indagação ao interrogando sobre os fatos delimitados que se encontram dentro do perímetro traçado pela denúncia, excelência. Faço esse apelo respeitoso à vossa excelência. Se você não tiver interesse acadêmico sobre a opinião do julgado do Supremo Tribunal Federal, segundo a visão do interrogando, eu acho que poderia se adequar a uma outra agenda. É o que eu deixo poderado respeitosamente. Que é uma opinião, inclusive, do devido processo legal. Mas deve o colega, com a experiência que tem, saber que na eventualidade da condenação do réu, o juiz deve fazer indagação sobre a sua personalidade. E, evidentemente, a personalidade interessa com porção nata e porção adquirida. Então, a respeito de fato e não de julgamento, é que o magistrado perguntou qual a opinião sobre aqueles crimes que houve e que tiveram julgamento do Supremo Tribunal Federal. O julgamento é uma referência apenas. A pergunta é sobre o fato criminoso. E tem que saber, não a opinião do fato criminoso, a opinião do Mensalão. O que ele acha do Mensalão? Não acha nada. Como não? Ele tem que dizer. Mas ele tem que dizer. Mas ele tem que dizer. Mas ele tem que dizer. Ele tem que dizer sim ou não. Tem que dizer sim ou não. Com licença, eu vou interromper a gravação.